Salve meus cria! E aí, como que cês tão? Cês tão de boa, mais ou menos, certinho, legal, e aí? Fala pra mim! Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP, um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir porque tá da hora, hein? Bagulho doido, beleza? Zé Priqueta, vambora. Levo, pô, sobe aí. Trocou de roupa, né? Sobe aí, sobe aí, Gabriel. Ah, já é, vai ficar aí então? Tamo junto. Deixa a área deste estilo. Agora ela ficou boa, vamos voltar lá, vamos voltar lá. Será que vai dar bom? Vamos lá. Vai não, filho, deixa eu contar pra você. Cheguei lá na favela dos caras, falei assim, ó. Sobe aí, sobe aí. Não, vamos lá não, gato. Ah, eu sei que cê é mesmo, cara? Cê é louco? É, eu tô medo não, se não eu pego o caminhão daquele e não faz uma boa. Gato, aí eu cheguei lá só pra meter o louco, falei. Quanto cês vende? 350. Aí eu falei assim, viu? Tem como cê ver umas 30 mil em negócio aí? Ele falou, mano, abre a janela aí. Falei, eu vou abrir não, rapaz. É minha segurança. Aí o cara, abre a janela, rapaz, quero ver o seu rosto. Aí o cara, eu vou abrir não, rapaz. Mas aí ele abre. Aí eu abri a janela assim com o dedo no meio. Aí ele pegou assim. Vaza daqui, parceiro. E vixe, desse jeito. Mas aí botaram sempre pra andar, sequestraram. Não, botaram. Vou voltar lá agora. Cê vai lá, peraí. Vou pegar a quadrada aqui. Pega aí. Tu guardou minha moto, sem vergonha. Guardou minha motinha. Tem que pegar uma aí. Não tem acesso aí. Peraí que essa aqui, ela é do crime. Rosinha. Ah, peraí, peraí. Vai com ela, hein. Calma aí que tem que guardar o resto aqui. Cê tá armado e perigoso aí? Não tenho nada de arma. Só na mão mesmo. É o gemo pra segurar ele sem correr. Peraí, eu vou pegar uma. Não, vou não, vou não. Tô com... Sei que eu tô com medo, rapaz. Eu tô com medo não, eu sou louco. Já é porque não tem nada a perder. Só porque eu tenho tudo a perder. Minha vida. Ih, desgraça. Fala o número do capacete aí. Cara, acho que é 50 ou 51. Confere aí. É chapéu. 50 ou 51. Sai daí, sai daí. Entra não, corno. Entra não. Eu não entrei não. Não, só que não entra não, João. Não, sai daí, viado. Ah, viado, cê tá louco. Pô, avaza, avaza. Faz isso não, João. Cê tá maluco. Dá nada. Dá nada. Se jogou. Ficou a quadrada, rapaz. Olha lá. Não, volta lá não. Vai lá no ferro, véi. Vai, ferro, véi. Vai ficar andando, procurando o carro, ou cê vai ficar lá? Cê tá fazendo o que no ferro, véi? Eu tenho que guardar, tenho que guardar a arma. Pera aí, vai lá. Tá. Deixa eu pegar a minha motinha aí, cê vai com a sua, mais fácil. Fechado. Eita, porra. Só vaza, só vaza. Já roubei aquele carro verde lá, ó. Azul, certo. Fala. E aí, tá na rota aí? Eu não, saí agora. Ah, atrás do ferro, atrás do... De onde corta cabelo, aqui tem dois carros. E aí, você aqui. De onde cê tá? O que temos pra hoje é saudade. Pá, minha tela, pera. Roubou na praça? Concessionária pode, véi. Dentro? Concessionária pode, véi. Tá, primeiro que vocês não podem parar a moto nem dentro da concessionária, né? Primeiro que vocês já começarem, é errado aí. Nem dentro da concessionária pode parar a moto, entendeu? Ah, não. Tá filé, tá filé. Se pode, tá de boa. O cabeça branca tá chamando. Valeu. É nóis, paizão. Toma o jogo. Os caras vêm cobrar aqui, mano. Os caras vêm tá de sacanagem. Não, e nada a vencer. Ô, Johnny. Eu passei na frente da concessionária, véi. Tinha uma moto lá dentro. Os caras tá com medo de pôr uma motinha lá dentro. Tu conseguiu pegar ainda? Não, nem tentei. O moto tava lá. Eita, porra. É ele, é ele que roubou, caralho. Ah, tá. Vamos vazar, viado. Eu tô com lockpick. Vamos vazar, vamos vazar. Tô com lockpick. Vamos vazar, cara. Tem um lockpick. Vazar, viado. O que você tá fazendo aí? Ô, Zé. Zé. Ô, Zé. De moto rosa, passa que ele teca. O Zé dormiu. Bora, bora. Ô, Zé, vamos, viado. Tá ali, tá parado. Vambora, você tá maluco. Tô com lockpick com esse bagulho aqui, mano. Não, eu viajei, eu tava resolvendo dela. Quer parar aqui já, é? Quer parar aqui já? Aí, ó, entra nesse murinho verde aí, ó. Tá, é no farm deles. É, é. Eu acho que eu já roubei esse carro hoje, hein, mano. Ai, cara, é do mesmo lugar, cê acredita? Esse cara vacilou, hein, por Deus do céu. Ah, pô, cê é louco. Ei, eu ia pegar um caminhão, véi. Aquele custa 350 de Nárnia, tá ligado? Caminhãozão, né? Acho que nem ia dar de entrar aqui direito. Ah, o povo pegou eu, pô. Pegou eu e aquele tal de Jota lá que tem cabelo... Cabelo rosinha. Não, pô, só apavorou, mas nós não conseguimos ficar de boa. Esse aí vai dividir entre nós, como que é? Eu marco lá que é meio só, eu e você, né? Negativo. Metade lá, é? Marco o Zé Priquita, mais Johnny. Não, não, só bota tu aí. Só eu? É, a gente paga. Tu vai ainda, é? Vai ficar aí, vai ficar aí? É, qualquer coisa ou bem, não sei. Cês aí de novo, mano. Nós é do do bal, cara. Cês de novo aí, trocando cabelo. Cês é o que eu tô pensando que é? Eu não. Quem que tá pensando? Acho que é o Zé Priquita. Cê que é o Zé Priquita lá que ficava... Cê ficava me amolando no chiquit lá, né? Amolando aonde? Cê não lembra de mim, não lembro. Não lembro. Põe a máscara 30 aí, vamos ver se você vai lembrar. Cheguei, né, gente? Ah! Ah! Fiquei chato, olha lá. Acontece, ó. Cês tem sorte. Cês tem sorte que eu ia roubar a sua moto, vamos aí, não. Que dedique, que dedique. Vamos lá. A moto é minha, não, do meu filho. Poxa. Ó, se um dia eu roubar as suas motas aí de escuro, é que eu não vejo. Eu só roubo, eu nem sei. Cê tá... Ô, por que que tem oito retrovisor aqui, ó? Não, olha aí. É que... A moto tá com 16 retrovisor pra mim. É pra ele conseguir ver tudo. Ao redor. Não, eu tô suave. Vai lá que eu espero no Vanilla, então. É, falou. Onde cê arrumou essa aí? Vou trabalhar. Lá no... Onde cê arrumou essa aí? Onde cê arrumou essa aí? Hã? O cara me... O cara me... Ah, bota feia. Achei que cê tinha comprado aí. Vai lá, vai lá. É mal cor sagrado. Tô escutando. Quem que perguntou? Eu aqui, ó. Tu? Ah, tô escutando, mano. E aí? Algum desses carros aí é seu? Sim, é meu. Qual deles? Da ponta aqui, ó. E o outro? Pode roubar? O outro pode ficar à vontade, não encosta no meu. Que é isso, pô? Que é isso? Que é isso? Pode ou não pode? Pode, pode. Só vai, só vai. E aí, meu piririaco? Vai na onde? Meu pitinho. E aí? Fala comigo. Qual que é o nome daquela bomba ali mesmo? Aquela ali? É, blazer, blazer. Alguma coisa assim, cara. Como que eu tenho como ver, será? Ah, ele não quer dar uma carona aí, não? Até na minha motinha ali na frente da loja de roupa. É a Ballers da periqueta. É a Ballers. Eu mandei lá. Balivanter. Rapaz, se ele literalmente... Pouquinho, pouquinho. Depende, hein? Ah, dá nada. Deixa eu guardar. Aí, levou na loja de roupa ali, pegar minha motinha? Só se você quiser. Se eu não quiser, eu não quero. Ai, caralho. Calica. Vamos lá. Caralho, tomou um saco, cara. Você viu? Já deu logo no meio do bocão. Porque ele vai levar também. Vou, vou. Já volto. Cara, eu tenho uma desce, nem ando, cê acredita? É tanto ficar roubando, tem que andar com a motinha velha. Nem ando nesse robôzão que eu tenho. Aí, a coisa é boa. Pouco retroviso, eu tô achando pouco farol. E aí, meu coi sagrado. Aí, vou. Tem a moto aqui, cara. Essa motinha velha aí, a... Mote é fina. Quer mesmo não? Vê se tem alguma coisa no baú, né? Vê aí, vê aí. Tem carro vindo ou quem tem? Eu tenho. Eu tenho, pô. Tu quer? Não tem gasolina aqui. Tem dois dedos pra eu ir nela ali. Tem que ser só dois dedos mesmo que eu tenho. Vê se dá. Opa, vai dar. Acelera. Não, pô. Essa aqui é a mais chique. Acho que nem tem mais pra vender. Tem mais pra vender, não. Gente, a gente não pode. Só tinha no começo aí da city. Aí, quem pegou, pegou. Quem não pegou. Tô vendendo dois milhão agora. Vou até anunciar aqui. Mas não esqueça de deixar o seu like, hein, mano? E compartilha pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né, cara? Não esquece, não. Compartilha pra seu amigo, né? Então, esse daí foi o vídeo, mano. Não se esqueça. Já, já vai ter mais vídeos de GTA RP no canal. Porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer. Então, com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo vir... Para seu amigo ver, né? E aguarde o próximo vídeo de RP. Transcrição e Legendas Pedro Negri